Aê! Mais uma edição! Boa tarde, gente! Boa tarde! Esse é mais um de Vita-se News aqui da Barraca Santa Praia. Santa Praia, na Praia do Futuro. Uma das maiores barracas de Fortaleza que todo mundo deve conhecer. E vai ser aqui que a gente vai mostrar pra vocês todas as programações culturais, shows que vai ter essa semana em Fortaleza. É isso aí, Thais. O que é que a gente tem? Muitos shows? A gente tem hoje uma feirinha que a gente vai mostrar aqui daqui um pouco. Ali, o pessoal tá vendendo. Exatamente. E vai mostrar o que mais, além da barraca de praia, vai ter cinema, teatro, shows. O que vai ter? A astronomia também. A gente vai ver com a Liege daqui um pouquinho. A gente vai fazer umas perguntas aqui pra dona da barraca. Aí lá dentro a gente vai ver o que fazer tudo isso. Então, vamos lá! E na Santa Praia tem sempre uma feirinha irada. Estamos aqui com o Liege Xavier! Hello! Recebendo a visita da criança mais fúrgula do planeta. Ai, que coisa linda, Liege! Ele é o filho da Manube Tempur, que tá expondo os biquínis. Olha, tanta coisa nessa feira. Aliás, essa feira funciona de que diz? A Lia! É que é a produtora também. Que diz? Lila Dourado! Lila Dourado! Uma vez por mês a gente faz o Bazar das Amigas. É um troca-troca. É uma maravilha, é uma alegria. E quando recebe essa presença aqui? Ai, que coisa fofa! Tá louca! Dá um beijo no tio! Feliz com essa feira. Muitas opções, muitas coisas. Mas vamos voltar aqui com as meninas da TV Divirta-se, Divirta-se News! Vamos lá, pessoal! Atrás da feira tá atrás. E agora, primeira atração da semana, qual é? A gente vai começar logo na segunda-feira com a Lab Feira de Música, tá? Que até eu vou participar. É a décima quarta edição, feita pela IETEC Fortaleza, tá? Onde vai ter workshops, o dia inteiro praticamente. Vai acontecer aonde, Thaís? Vai acontecer lá no Dragão do Mar. Dragão do Mar de segunda a quarta. Segunda a quarta e também vai ter shows a partir das oito horas da noite, na terça e na quarta, tá, gente? É a primeira... Na verdade, essa é uma edição de lançamento. Vão ser shows de lançamento. A Feira da Música acontece em outra época. Essa é uma edição de lançamento que vão ter vários cursos, né? Exatamente. São oficinas, são oficinas. Olha aí a menina gritando. Cursos de quê? Cursos de quê que vai ter? Eu vou fazer todos praticamente. De áudio visual, de produção de áudio, captação de áudio, eventos. Muita coisa pra quem gosta dessa hora fazer. As instituições são gratuitas, tá, gente? Vocês podem fazer no site da IETEC ou dá uma olhadinha lá no evento no Facebook ou na página no Facebook da IETEC. Segunda a quarta, Lab Feira da Música. Exato. E agora voltando, quais são as atrações dessa semana? Na quarta-feira tem véspera de feriado. É Corpus Christ, é, pessoal? Exatamente. Corpus Christ, quinta-feira. E quarta-feira são os dias online que tem shows e coisas pra fazer aqui em Fortaleza. A gente vai começar com o show de humor do Eduardo Stablish. Entre R$50 e R$100,00, às 21h, lá no Ceará Hall. Eduardo Stablish, pra quem não sabe, é quem, hein, Alexandra? É aquele cara muito engraçado que faz... O pânico. É, aquele doido, né? Inclusive tem vídeos, né? Quarta-feira, às 21h, no Ceará Hall, né? Isso, exatamente. Qual o nome do espetáculo do Eduardo Stablish? Ouzimi, vocês não sabem de nada. Não sei nada. E a próxima? A próxima é uma exposição que vai ter no Dragão do Mar, tá? Ela e em Tertícios, que é na próxima quarta-feira, claro. É uma exposição em Tertícios. E ela? A partir das 7h da noite. É uma exposição que vai estar aonde no Dragão do Mar? No Dragão do Mar, por exemplo, no Dragão do Mar. Museu de Arte Contemporânea. Ah, é o que apareceu aqui? E ainda, lá no Dragão do Mar, a gente vai ter o lançamento do CD Vivências, do Carlinhos Patrolino. O Vivências vai ser aonde? O Dragão do Mar também? O Dragão do Mar também. A partir de que horas? Às 20h, o ingresso é R$10,00. O Carlinhos Patrolino, pra quem não sabe, é um grande músico daqui de Fortaleza. Vale a pena conferir. O ingresso é quanto? Bem baratinho, né? R$10,00. R$10,00 é dia 65. Lembrando também que na quarta-feira, dia 3, quéspera de feriado, melhor que sexta-feira, vai ter o Arraiá do Out, gente, lá na Marina Park, Open Bar. Tenham cuidado, não bebam muito, pelo amor de Deus. Legal, legal. E a Santa Praia é uma barraca que tem muitos esportes, pessoal, jogando vôlei, jogo. E bebe muita cerveja aqui, né, pessoal? É. E dia de quinta-feira, que é o dia do tradicional caranguejo, aqui na Santa Praia você compra uma cerveja e leva outra, tá? Ah, é a dica de vocês. É, ótimo. Aqui é a Santa Praia, barraca na Praia do Futuro. Agora vocês vão continuar a programação cultural dessa semana. Depois de quarta, tem mais o que? Esse fim de semana que vem, sábado, dia 5, 6 e 7, não é isso? É, sexta, sábado e domingo. Na sexta, a gente começa com o Circus Food Park. Circus Food Park. Isso, às 16 horas, às 22, é uma feira gastronômica entre a Ana Fergílio Tavo e a Santos Dumont. É uma nova feira gastronômica, tá aí esse negócio de food truck, né? Você já foi em algum? Vocês já foram lá fora? Também nunca fui, mas food truck é aqueles caminhõezinhos de comida, né? Ah, já fui. Já foi? Qual? Eu fui, eu não lembro o nome, que foi lá no Dom Luiz. Lá no Dom Luiz. E aí, vai ter o que na Circus Food Park? Vão ter vários tipos de comida, entre hambúrgueres, pizzas, vários outros pratos diferentes, italiano. É uma novidade, é a primeira edição, vamos dar uma conferida, é a Isaac Eline que tá divulgando, que é uma grande jornalista aqui de gastronomia e tal. E é isso aí, qual é a próxima atração desse fim de semana? Sábado vai ter o Arraia do Apeões, está lá no Colosso Lake, minha paixão. Olha, Sábado Arraia do Apeões. Exato, eu acho que vai dar muita gente bonita, gente, não sei se é open bar, não sei dizer as informações. Vai ter alguma parte. Ah, tem pista, o front e claro, o camarote, né? Eu acho que não dá tempo de comprar os ingressos. Legal, o Apeões é pra quem gosta de forró. É, é. Sábado e domingo a gente vai ter peça teatral em briga de marido e mulher, ninguém se mete. Ninguém mete? Ninguém mete. É. Com o humorista Zé Lezinho, às 21 horas, no Teatro Via Sul. Aí o Zé Lezinho eu já entrevistei, pessoal que não conhece, ele já foi na Escolinha do Professor Raimundo, é um humorista aqui da Paraíba, muito bacana e vocês precisam conhecer essa peça, muito legal. Onde é que vai ser mesmo? No Teatro Via Sul. Teatro do Shopping Via Sul. Exatamente. Sábado, às 9 horas e domingo, às 8. Exatamente. Pode crer. E continuando, Divirta-se News com Naira Costa. Oi, galera. E aí? Naira vai fazer show hoje aqui na Santa Praia, sábado, Santo Jazz. Naira, me conta aí, como é que vai ser esse show? Bem, preparamos um show lindo, maravilhoso, Jazz, pra fazer jus ao Santo Jazz. E também preparamos outras versões de músicas, tipo M1 House, vamos fazer uma coisa mais calminha, um pouco mais puxado pro Jazz, outras coisas, tipo Bob Marley, vamos fazer umas versões das coisas que não são Jazz, para o Jazz. Naira, o que você tá fazendo agora, além dos shows, assim, em Fortaleza, você tem algum projeto especial, algum disco, alguma coisa? Bem, tem, eu tô morando em São Paulo, eu entrei numa banda chamada Black Mantra, a galera tá arrasando lá. É uma super big band de black music, eu tô super orgulhosa de estar trabalhando com eles, e vai vir um CD, se você quiser fazer um autoral com eles também. Black Mantra? Isso, Black Mantra, procurem lá, tem links, tem um monte de coisa na net. Máximo! E tem, eu também tô preparando meu CD, preparando o repertório, é um pouco dificultoso. Imagina. Mas vai rolar, vai rolar, vai chegar. Tem algum show marcado, Naira, que você queria divulgar, além daqui na Santa Praia? Tem sim. Conta aí. Eu, dia 5, tem Sexta Blue, Edson Jamaica, vou estar com a Stand Up. Dia 5, sábado? Isso, dia 5, sexta. Sexta, ah, sexta blue, ó a burrice. Dia 5, sexta, eu estarei com a Stand Up, Dona Leda, cantando lá na Sexta Blue pra vocês. Dia 6, eu vou cantar um Rock'n'Roll, fazer uma homenagem ao Ron James Hill lá no Maria Bonita. E dia 7, eu tô indo embora pra São Paulo de novo, pra casa. Ah, então aproveita, e Naira Costa, essa semana, aqui em Fortaleza, vocês querem fazer alguma pergunta? Naira Costa participou do The Voice. O show começa a que horas? Hoje começa agora, sim. Não, o show da Sexta Blue. Ah, e o show da Sexta começa às 11. 11, meia-noite, caiu óculos aqui. E você, quer fazer alguma pergunta? Sim, eu quero. Depois que você faz o show do The Voice e chegou aqui em Fortaleza, como foi que o público te recebeu? Nossa, da melhor maneira possível. Pessoas assim que eu não conhecia, que vinham falar comigo como se a gente já se conhecesse há muito tempo. Aquela intimidade na rua. É, tudo bem, aí o Oi, tudo bem, foi ótimo. E ainda continua, sinceramente, graças a Deus esse carinho continua, e eu só quero agradecer, gente, muito obrigada. Seria de mim sem vocês. Pra terminar, você pensa em participar em algum outro reality show? Ah, só se for Big Brother. Ah! Obrigado, Naira Costa! E pra terminar, estamos aqui na Santa Praia, voltando, pra falar dos shows nacionais que vão acontecer daqui pra frente. Gente, eu soube que essa semana confirmou a PIT, é verdade? Exatamente, lá no Dragão do Mar, lá na Praça Verde, a PIT está confirmada nos shows agora. Que dia que vai ser o show da PIT? Vai ser dia 15 de agosto. 15 de agosto na Praça Verde, quem quiser ver a minha entrevista com a PIT está lá, divirta-ce.blogspot.com. E você tem mais um show pra falar? Tá, e dia 17 de junho foi confirmado o show do Biquíni Cavadão e do Capital Inicial lá no Colosso Lounge. Tá, gente, os ingressos estão... A pista prêmio está de 140 e a minha entrada é 70 reais, tá? O Camaró está de 200. E vai ser um show do Biquíni Cavadão, né? Caro, hein, esses ingressos? Claro, no Colosso, né? Capital Inicial e Biquíni Cavadão. E o Biquíni Cavadão. São juntos, tá? Imperdível, gente. De 17 de junho no Colosso. Beleza! Vamos agora pra mais uma edição super editada. Onde é que vocês vão aparecer agora? Onde será? Voltamos aqui na frente da Santa Praia com, ó, a dona recebendo, ó. Tá recebendo o pessoal que puxa o saco que gosta dela. Liege Xavier de novo aqui. Um brinde, um brinde. E aqui um brinde, ó, com Lila. A Santa Praia aos amigos que... A melhor barraca. A melhor barraca de Fortaleza II. Olha, aqui tem um Rosana. Que está no Nordeste. Rosana. A Rosana é produtora, né? Não, eu não sou produtora não. Que que você adona? Ela é apresária. Ela é a dona turma. Produção, eu hoje já tenho quem... Aproveita que você tá com a gente, 14 bichos, tá no fim de semana aqui em Fortaleza. Qual o próximo show da MPP Petrobras, esse projeto que é muito bacana? Bom, precisamos fechar o próximo contrato com a Petrobras. É, ainda falta saber qual o próximo show. Mas tem algum artista engatado? Não, não. Mistérios? Até então, não. Porque pode ser que a Petrobras, né, nessa situação toda de pobreza, possa não... Auxilir, altera essa questão da cultura na Petrobras? Tá alterando já, ó? Na Petrobras, não. Em todo lugar. Em todo lugar. No Brasil todo. É, show não é... Infelizmente. Mas quem quiser ver o 14 bis, é hoje, sábado... Hoje, Dragão do Mar. Domingo não tem mais, né? Sexto e sábado, né? Sexto e sábado. Foi ontem e hoje. E vamos continuar... E a Daniel Lúcio tá aqui, lindo, maravilhoso. Abrindo. A abertura, chique, lindo. Legal. Nove horas da noite. E vamos continuar a entrevista aqui com as meninas, a Liege. As meninas têm algo a perguntar pra vocês, que eu combinei com elas. Mas, Liege, quem é que inventou esse nome, Santa Praia? A maior curiosidade. O César Benício, nosso sócio, ele tinha o Café da Praia. Aí começou a não ser o quebite, e ele... É meu, seu lugar. Não, 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 eu lembro as pistas, as pistas. Vai ser Café da Praia, Santa Praia. Santa Praia. E todo mundo amou, não tem beat, não tem nada. É a nossa Santa Praia, maravilhosa. Há quanto tempo já tá a barraca aberta, Liege? Pouco tempo já. Nós somos bebês, já temos quatro meses. Já tem um público, né, enorme, né, você vê que o pessoal lá na frente, ó, já tá lotado, tem a cara... Mas, ó, a comida é boa, a comida é boa também, que é muito... O lugar é agradável, a música é muito agradável. Vocês que vêm aqui, Liege, maravilhosos, e voltam... Ah, não tem como dar errado, tem o Beat Tênis, que segura uma onda legal com a gente. Que é ali da frente, que a gente já mostrou. É, porque são as quadras, a gente vai sediar o Campeonato Brasileiro. De Beat Tênis? 28, 29 e 30 de junho. Junho. Que legal. Aí vamos sediar aqui. Menos de um mês, né? É, menos de um mês. Final de junho agora, teremos o Campeonato Brasileiro de Beat Tênis. Que máximo! E a Santa Praia tem uma programação cultural já fixa, né, não tem? Tem, a gente tá com o Santo Jazz, hoje a gente vai receber a Naira Costa. É, já falamos com ela. Além de linda, talentosa, tem uma voz doce, sublime, maravilhosa. E tivemos o... Felipe Cazou. Felipe Cazou, semana passada. Quem gosta de jazz no sábado, né? Na próxima semana, a Soledad Chiguerra também. Soledad Brandão, é isso? Isso, Soledad Maravilhosa. Ah, que legal. As Gatabira. As Gatabira. Ela veio fazer um show aqui também, muito bom. No próximo sábado, aliás, dia 6. No próximo sábado. Dia 6, 5 horas da tarde. Por do Sol. Nesse clima, de por do sol, nesse clima. E a pessoa ainda vê outras coisas, pessoas bonitas, gente, né, simpática. Interessante, inteligente. E pode homem com homem, pode mulher com mulher, pode tudo. Ai, que delícia, que barraca maravilhosa, né, meninas? Dá um beijo na boca, vocês duas, vai. Ah, vai. Ah, um selinho. Não, de cachorro. As pessoas vêm aqui e a gente pode... Pode cachorro. Pode tudo. Só não pode é baixar o nível, é brigar. Beber e quebrar coisas. Só não pode... Gente cafona não tem vez, é. Só não pode jogar lixo no chão. Tem que limpar a praia, tem que deixar a praia limpa. É verdade. Educação, educação, educação. Pra quem não conhece a Leia Xavier, ela é dona da Freelancer Produções aqui de Fortaleza. E ela é uma das maiores produtoras. 30 anos de trabalho aqui, trazendo grandes artistas nacionais. Leia, pra gente terminar, me diga aí as datas, os próximos eventos da Freelancer Produções aqui em Fortaleza. Agora a gente tem a peça Ladrões de Coração, com a Gabi Lopes, o Breno Leone e outros atores. Que eu não tô me lembrando o nome, porque é muita coisa. Tem problema. No Via Sul, dias 19, 20 e 21. De junho. De junho. É uma peça linda, é um texto lindo, é maravilhoso. São os amores, ai, ligam todos os tempos, estão em cima com a produção, estão junto mesmo aqui com a gente da Freelancer. Depois a gente tem, ai meu Deus, tem um show. Elizabeth Savala, aquela atriz? Olha aí, caderno dois aí, falando, fofocando, vamos lá. Elizabeth Savala. Grande atriz. Final de semana de agosto. Que legal. A gente tá fazendo um espetáculo. Uma peça de teatro, Elizabeth? Uma peça de teatro, Amadas. Amadas. Que amam demais. Vixe Maria. Ave Maria. Ai a gente tem o espetáculo dos Beatles. Que legal. O Corpo de Brasília. Escândalo. No Rio Mar. Não, eles fazem uma releitura. É a Cross the Universe. Ah, eu sei, eu recebi o... O espetáculo chique. Olha, é lindo. Bacana, quem gosta dos Beatles. Então, o Rio Mar, no dia 18, só duas apresentações no mesmo dia. Dia 18 de junho, Rio Mar. Júlio. Júlio. Júlio de férias. Olha, pronto. Então, vou pedir pra escadar e parabéns aqui pra Rosana, lá em Salvador. Olha aí, a Rosana... Ai, tem tanta coisa. Vai ter tanta coisa. É férias, né? Muita coisa pra você se lembrar, né? É. Agora, pra terminar, a Rosana botou uma polêmica aqui entre nós, que é da Petrobras. Você que é produtora e tá vendo essa crise toda. Como é que você tá vendo essa crise como produtora cultural? As pessoas tão deixando de ir nos eventos, tá? A crise tá pegando mesmo, Lége? Como é? Não, assim, eu acho que as pessoas não tão deixando de ir nos eventos. A gente vê uma mudança no consumo. Se ela ia a três shows, agora ela vai a dois. Entendi. Se ela ia a um, ela escolhe. Ela vai no um, pula dois e vai de novo. Eles tão assim. É uma redução, sim. Quem gosta, acaba indo, mas escolhe. Entendi. Aí vem a Santa Praia, legal, mas bebe menos, come um pouquinho, vem, não repete o dia, não vem todo. E tudo, o serviço, de maneira geral, a gente tá vendo. Vai pra um shopping, tá facinho. É verdade. E vai só a Petrobras, né? Eu acho que hoje os patrocinadores estão dando mais que nada. Talvez mais que nunca. O brasileiro tá meio atento, assim, a alguma coisa que possa acontecer, né? Assim como em várias outras crises. Nós vamos passar por cima. Lindo. Exatamente. Tem que ter fé, fé em Deus. Agora, cuidado, cara. Não, aí não é pra... Fala, 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 Rosana. Agora ajoelhou tem que... Não, não. Se tem agravado, eu não vou falar. Não, fala. Eu quero justamente te pedir uma coisa, mas sempre é essa. Tá, então vamos dizer depois do que ela falou pra gente, vamos revelar a tua mentira. Mas, gente, obrigado pela Rosana, da Caderno 2, essa produtora importante. Salvador, né? Isso. Isso, você, Lies. Muito obrigado por nos receber, deixar fazer aqui o Divirta-se News. E as meninas vão se despedir, porque não falam nada, morrem de vergonha. Vai, Alexandra. Fala. Fala. Eu tô admirando essas mulheres. Eu, com a idade dela, só quero estar exatamente ou superior a elas. Uma filha, você chamou de... Não. Chamou de vergonha. É! Eu não sei, você não sabe, ela é quase a sua idade, bicha. Não, só faltou dizer que tá conservada. É! Que dá mal. Vinte e poucos anos. Não, mas, ó, eu tenho 54 anos, muito bem-vindo. Abalou. Eu tenho o maior orgulho de dizer a idade. Tem um filho, o gato, morto de limpo. Ali, é. Que é o Cauê Espanhol. E tem 29 pra fazer agora. A idade não vale nada, gente. O que vale é o talento, a alegria, o entusiasmo e a vontade de fazer direito, de trabalhar, de fazer certo, de ser honesto e conseguir fazer as coisas. Eu sou jornalista chique, como meu amigo Felipe. Obrigado. Ele gosta e curte. O que faz. Ele gosta do que ele faz. Ele curte. Ele vai e fala com os artistas sobre o que eles fazem mesmo. O que ele lê, o que ele curta. Obrigado. Beijo. Tchau, pessoal. Até a próxima. Divirta-se, Nil. Tchau.